E aí pessoal, mais uma julgabilidade StarCraft 2 agora com o TheHacka no mapa Missed Opportunities. Como vocês sabem, eu gosto de jogar nesse mapa, mas pra mostrar os novos personagens. Pois é um mapa até que tranquilo, não é assim tão difícil. E que eu acho que um dos poucos mapas assim que você consegue fazer, consegue passar mais ou menos os 20 minutos. Ele dá quase uns 25 minutos, então é um tempo até que suficiente pra você poder mostrar todas as funcionalidades, todos os upgrades e por aí vai. Eu não lembro se eu já mostrei alguma gameplay com TheHacka, mas... É basicamente você... Aqui pra você fazer aquele extração de Vespiring, em vez de você utilizar o peão, você usa do próprio centro de comando, né? É, eu vou falar centro de comando, existe um outro nome, mas é Primal Hive, tá? Então, mas pra mim é alguma coisa... Hatchery, alguma coisa Hatchery ou centro de comando. Aí você vai... É assim, semelhante com o Zerg, ele vai soltando os ovos e vai fazendo o espião. E o engraçado é que pra você fazer os upgrades de arma e de defesa, você vai fazer pelo próprio centro de comando. Ou esse Primal alguma coisa, esqueci o nome. Primal Hive, né? Aí qual que você tem que fazer? É... Tentar fazer todas as estruturas possíveis e destravar todas as tropas necessárias. Então, de cara já aparece o TheHacka, assim, bem pequenininho. Aí, qual que é o lance? Você coloca assim, vai fazendo... Toda vez que ele sobe de level, é bom você... Fazer os upgrades necessários. E colocar as novas... Novos especiais do próprio TheHacka. Além do próprio herói, tem uns outros especiais que ficam bem na parte superior, né? Do mapa. E o mais engraçado é que... Eu não sei se eu já fiz também em outro vídeo, mas... No caso do TheHacka, ele... Já assim, no level 5, você já destrava todos os especiais. Então, isso eu achei uma coisa bem positiva. Tem outros heróis em que você tinha que chegar até o nível 15 pra liberar, né? Todos os especiais. Mas com o TheHacka, sim, é uma coisa diferente. Então, isso eu achei bom. Eu já vou fazer um outro Primal Hive, né? Pra acelerar. Então, quando eu destruir aquela pedrinha, já... É só você levantar o negócio. E deixar bem no lugar que você quer. Esse Primal Warden seria meio que um Barrax da vida. Pra você fazer os soldados. Então, no caso do... TheHacka... Eu geralmente faço 4 pra ter uma boa quantidade de produção de soldados. Então, fica essa dica. Faz mais ou menos um pouco. Pelo mínimo 3, mas geralmente eu faço 4. Bom, tem uns botes que vai parar um certo lugar. Eu acho que eu vou ter que mandar o TheHacka pra... Pra proteger aqueles bots. Eu já tenho alguns especiais. Eu vou ter que colocar um... Eu vou aqui pra coletar esses Essence. Que são aquelas mil que... Esses ícones de DNA. Então, com isso... Que seriam os Essence, né? Ou Essências. Então, o TheHacka, toda vez que ele pega esses Essence... Ele fica mais forte. E você consegue destravar novas funcionalidades dele. Então, ajuda bastante. Aí, deixa eu levantar aqui o... O negócio. Oh, ele ataca. Eu não sabia. Ah, bom saber. O... O negócio levanta e faz os ataques. Então, eu achei... Legal, né? Eu realmente não tava sabendo disso. Deixa eu fazer aqui alguns Upgrades. O que mais que eu preciso fazer? Boa notícia, Comandos. Minhas bots me trouxeram Terazine. Bom, isso é uma boa notícia para mim. Aí, deixa eu focar aqui na minha base secundária. Fazer todos os espiões. Belsheer diz que alguns mais geysers estão abrindo logo. Não se preocupe. Se você não pode ouvir ela, ela só fala comigo. Vou fazer mais um aqui. O Primal Warden. Que seria o... Meio que é um Barrax da vida. Ué, porque tá parado. É pra atacar, porra. Beleza, já fiz aqui. Então, deixa eu já ir pra... Aí, eu já coloquei alguns especiais do próprio Derraca. O mais engraçado é aquele que engole, né? Tem um especial em que ele engole e acaba recobrando a vida dele. Então, é legal você fazer isso. Acho que só depois de um certo level, ele consegue soltar fogo. Então, isso também é um especial até que é legal. Aí, tem alguns inimigos aqui. Então, deixa eu matar aqui primeiro. E aí, tem alguns inimigos aqui. Aproveitar também pra fazer uns upgrades de arma. Opa, tá vindo um ataque aqui. É... Acho que eu vou engolir um dele. Ó, os pulos não... Esse aí. Esse aí. Ó, ele solta fogo também. Ó, não sabia que Derraca também é anti-aéreo. Que beleza. Aí, deixa eu engolir um deles aqui. Pera aí. Ele não... Ele não engole? Trafas aéreas. Aí, engolir um deles aqui. Beleza. Aí, já tem, assim, uns três especiais disponíveis. Ó, ele já tá quase virando o Godzilla aqui. Aí, já fiz um upgrade aqui. Aí, se bem que esses pulos não faz efeito no... Nos tropas aéreas. Deixa eu soltar aqui um foguinho. Não, não sei desse jeito. Acho que eu vou engolir um deles. Aí, acabei comendo. Oh, já tem um level up aqui. Aí, tem algumas outras habilidades passivas. É bom você destrava a todos. O Abathur, ele fez um especial que recupera a vida diante de todas as tropas. Oh, o que? They're siphoning the pterazine from Belshir's fauna. Commanders, try to free it if you can. Not enough minerals. Evolution complete. Mas deixa eu fazer aqui o... A missão secundária. Então, acho que com isso aqui, eu já tô usando aqui um especial. Que é o Ctrl Z. Que vem um... Que brota um... Um... Um monstro aqui. Usei o Ctrl X, que vem também um outro monstro. Eu vou soltar aqui o Ctrl C também. Deixa eu soltar o foguinho também pra... Tá vendo. Então, o legal é que esses NPCs já ficam disponíveis assim no... No level... No level 5, então... É... Posso falar que eu fiquei tentado, né? A comprar o... The Rafa. Eu não sabia que era tão... Tão apelão. Bom, deixa eu ajudar o meu colega. Eu tenho aqui um outro especial que vem um... Um monstro e contamina tudo com... Umas melecas envenenadas. Mas se bem que isso aí funciona mais pras tropas terrestres. Não, ele tá atacando até tropa aérea. Oh, interessante. Não tava sabendo disso. Ele solta alguns... Alguns ovos. Nossas forças estão sob atingida. Nós precisamos mais minerais. Sim. Sim. Deixa eu coletar aqui os Essence. Essas peças de DNA. Fazer algumas... Alguns upgrades de arma e de defesa. Agora o... O The Rafa já tá... Três vezes o tamanho... Apvoorbeeld... Nossos alisos estão... Um... Alisos estão atingida. Tão abençoado... É... Ale... Des 어떤 ways... Então eu já fiz assim todos os upgrades do The Harker, acho que não tem mais o que fazer. O CTRL-Z que vem um brota, um monstro aqui. Ele ataca tanto tropas aéreas quanto tropas terrestres. Então eu já atingi o supra-sumo do The Harker, acho que vou aproveitar e fazer a outra missão secundária que fica aqui em cima, até é bom a gente dar uma adiantada. Soltar um foguinho. Nossos alíos estão em combate. Esse especial do Abathor realmente ajuda bastante. Ele está fazendo o healing das minhas tropas, está curando as minhas tropas. Beleza, agora deixa eu juntar aqui um pouco mais de tropas para atacar o inimigo. Já tem os Ultralisks. Mas eles estão completamente full. Você sabe que eu nunca percebi essas coisas flotando aqui antes. Eu me pergunto de onde eles vêm. Por que eu não soube? Ah, quer saber? Que se dá? Eu vou atacar. Evolução. Soltar o foguinho aqui. Soltar o foguinho aqui. Um mega jump. Outro foguinho. Acho que eu vou engolir esse Colossus aí Não, não deu, não deu pra engolir Outro foguinho aí Nossa, é muito legal jogar com o The Rafa Mais um foguinho aqui Se bem que esse Colossus aí tá Parece ser bem apetitoso E olha que a gente já tá atacando Já no... Antes do quarto, da quarta onda Então, o meu colega ele usou o especial do The Rafa Pra dar um healing E olha as tropas dele também, né As baratas voadoras Então, posso falar que o Abathur também Ele é semelhante que nem The Rafa Pois O Abathur, as tropas dele Eles também desenvolvem ao comer as melecas No meu caso seria os Essence Que seriam os DNAs No caso do Abathur Que nem eu mostrei em um vídeo passado Ele desenvolve através das melequinhas Das gosmas Opa, deixa eu vir aqui Eu soltei um especial pra fritar aqui os Zelotes Inimigos Bom, tá vindo mais aqui inimigos Deixa eu usar aqui o CTRL Z Bom, tem aqui mais um... Mais uma base inimiga Então, vamos fazer a limpa geral E fazendo isso Eu acho que termino Não tem mais outros efeitos Por isso que eu gosto de fazer esse mapa Esse mapa assim Se você achar muito difícil Pra ficar acumulando experiência E ficar upando o level do personagem Esse mapa Eu recomendo muito esse mapa Eu deixo eu vir aqui pra coletar os DNA Mas Bom, já atingi o level máximo Então não vai fazer tanta diferença Mais um essência Change Reader Power Terrazine Tank Is Full My bots Are making The return Trip Now Don't Let them Get away From You Watch Full Unacceptable Command Bom, já fizemos tudo Não tem mais o que ser feito É só segurar alguns pequenos ataques Que Pra gente Que já atingiu assim O Quase o level máximo De todos os upgrades Quase 200 de tropa Então O que vi assim Vai ser bem Bem fácil Não tem mais o que ser feito Então É um personagem Que eu posso falar Que Se equipara Ou talvez seja Um pouco melhor Do que a Zagara E vocês Viram que tem aquele OD Que ele vai assim Por baixo da terra E aparece bem Num ponto específico Que você quer Então Essa função Também ajuda Bastante Tanto pra ataque Quanto pra defesa Deixa eu aqui Coletar os Essence Look Commanders Pots Oh Those are mine And they have Terrazine We'll take Essence I follow I go Essence flows Inacceptable Comanda We are at Maximum supply Minhas botas Minhas botas Estão Voltando Isso significa É hora de teatro Bom Tem alguns Ataques Do Brutalisk Mas Bom Vou usar aqui O automático Mesmo Eu acho que já fiz Todos os upgrades Necessários Deixa eu ver O que tem que ser feito Não tem mais Não tem mais o que fazer Teria se eu tivesse Masterizado o personagem Se eu tivesse assim Masterizado É lógico que vai travar Assim Outros atributos Que eu mostrei Assim Outras construções Ele aparece assim Com aquele Icone do cadeado Ó Tem um monte aqui Então Só assim Se eu atingir Level 15 Vai acabar Destravando Mas Vocês viram Que assim Mesmo no próprio Level 5 O derrata Já tá assim Overpower Né Então Pô Então Se ele tiver No level 15 Imagina só Né O que O estrago Que ele vai fazer Aí tem aqui O detalhado O que Que ele ganha Por cada Cada especial Foguinho Então Pelo visto O level máximo Dele é o level 12 Interessante Só ele matou 64 Caramba Tá vindo aí um ataque Mas Mas Não vou fazer nada Pois Acho que Meu colega Vai conseguir Segurar o ataque De boas Tranquilo É Isso aqui Tá perto Então Vou Fazer o ataque Eu engoli um aqui Eu acho Isso aqui Muito engraçado Opa Deixa eu ajudar Aqui Eu coloquei um Especial Mais um Especial Acho que Não precisa Especial 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 Agora é só Segura Esses Pequenos Ataques Não tem Mais o que ser Feito Pô Acho que Se eles Dessem Assim Um desconto Talvez Por uns Dez Reais Eu vou Falar Que Talvez Eu compraria O personagem Talvez Nosso Nosso Alis Estão Em Combat É E Também Tem Outro Detalhe É Que Depois Do carnaval Vou Voltar Assim A Fazer Algumas Atividades Alguns Trabalhos Então Não Vou Mais Conseguir Postar Que Nem Fazia Antigamente De Ficar Colocando Vídeos Todos Os Dias Então É E Também Foi Mais Uma Experiência Para Ver Se Mudava Alguma Coisa Se O Youtube Assim Recomendaria Mais O Meu Canal Mas Eu vi Que Isso Aqui É Uma Ilusão Consegue Tanta Visualização Se O Seu Vídeo For Muito Bom Então Não Adianta Você Ficar Subindo Vídeo Todo Dia Que Também Via Tanta Diferença Então Talvez Eu Reduza A partir Do Mês Que Vem Ou Final Do Mês Que Vem Acho Que Eu Vou Reduzir Bastante A Frequência E Postagem De Vídeos Fora Que Preciso Viajar Mais Vezes Para Gravar Aqueles Decolagens Ou Fazer Dicas De Viagem Acho Que Vem Ultimamente Terminou Programando Os Conteúdos E Talvez De De Passeio Bom e Barato Então Isso É que Tá Assim Nos Meus Planos Tem Aqui O Último Bot Que Vai Para Base Então Não Tem Mais O Que Ser Feito Acho Que Já Terminou A Missão Então É Basicamente Isso Você Joga Com Derraca É Um Personagem Que Se Você Souber Jogar É Bem Tranquilo É Bem De Boa Ele Desenvolve Assim Bem Rápido É Uma Tropa Forte Então Espero Que Vocês Gostem Do Vídeo Deixe Seu Like Comente Compartilhe E Se Inscreva No Canal Para Estar Por Dentro De Proxima Game Valeu Deixe